Bom, a quarta-feira ainda vai ser de bastante nebulosidade na faixa leste do estado e pode chover fraco nessa área. Nas outras regiões, o sol predomina e as temperaturas ficam um pouco mais elevadas. Variação de nuvens na região metropolitana faz 24 graus em Porto Alegre. No litoral norte, ainda há chance de chuva fraca durante o dia, mínima de 14 em Torres. Tempo bom no noroeste gaúcho. A máxima chega aos 28 graus em Ijuí. Em Bagé, na campanha, possibilidade de pancadas isoladas à tarde. Os termômetros marcam 12 graus pela manhã. E na fronteira oeste, a quarta-feira vai ser ensolarada. Máxima de 26 em Almeida.